Em você que vive tão sozinho neste mundo Em busca de um caminho, de um rumo Que possa dar razão pro teu viver Em você que vive aí tão quieto, tão calado E chora sozinho no seu quarto Pensando que ninguém ama você Mas é só olhar para o céu E saber que existe um Deus Que não está longe, mas bem perto Esperando por você Aceite esta chance Você quer ser feliz Não exite um instante Jesus é quem diz Filho meu Filho meu Dá-me o teu coração Aceite esta chance Se você quer ser feliz Não exite um instante Jesus é quem diz Filho meu Filho meu Dá-me o teu coração Mas é só olhar para o céu E saber que existe um Deus Que não está longe, mas bem perto Esperando por você Aceite esta chance Aceite esta chance Você quer ser feliz Não exite um instante Jesus é quem diz Filho meu Filho meu Dá-me o teu coração Dá-me o teu coração Aceite esta chance Aceite esta chance Você quer ser feliz Não exite um instante Jesus é quem diz Filho meu Filho meu Dá-me o teu coração Filho meu Filho meu Filho meu Dá-me o teu coração Coração Coração